Foco, dedicação, disciplina, persistência, estudo e mais estudo. Esta é a receita básica de um bom concurseiro. Passar em um concurso público é o desejo de muita gente. Ter um emprego fixo, com todas as vantagens de vales e auxílios, e ter a tão sonhada estabilidade financeira. Então, concurseiros do Piauí se preparem, porque somente para 2015 estão sendo previstos mais de 30 concursos públicos. E um deles é o do Banco do Brasil, que acontece no próximo dia 15 de março, ofertando 2.499 vagas. Caroline Silveira está em busca de uma dessas vagas. Ela divide o tempo com os estudos no preparatório, em casa e com a família, e tem estratégias. A dedicação tem que ser 28 horas por dia, sabe? Eu sou mãe, esposa, sou dona de casa, então o meu tempo tem que ser dividido. Para Felipe Melo, professor de informática para concursos, só o curso preparatório não é suficiente. É preciso um esforço extra e acreditar em si próprio. Eu acho que primeiro o aluno tem que acreditar nele. Ele acreditando em si, ele vai ter um foco muito grande em cima do concurso. Quando o aluno está focado no concurso, quando ele encara mesmo, ele diz, olha, eu estou fazendo um preparatório, eu vou estudar em casa, eu creio que nada impede esse aluno de passar, porque ele vai ter uma regularidade, ele vai criar um hábito, porque estudo é um hábito. Em média, o concurseiro leva de seis meses a um ano para assimilar os conteúdos para o concurso de nível médio. Mas o professor Felipe explica que o mais importante é ter qualidade nessas horas de estudo. Eu acredito que mais do que o tempo é a qualidade. Às vezes você pode passar dez horas estudando, mas sem qualidade, e um passa duas horas estudando com qualidade. Com certeza aquelas duas horas vão render mais do que as dez horas. Antônio Cláudio, hoje advogado e professor, passou em 21 concursos dos 22 que fez. Ele é autor do livro Conhecimentos Bancários em Mil Questões. Com toda esta longa experiência, ele revela algumas dicas importantes. O que a pessoa tem que fazer no primeiro momento é se planejar. Ou seja, primeiro definir qual é o tipo de concurso que quer fazer. Não adianta você ficar estudando para todos os concursos ao mesmo tempo. Vou estudar para a bancária? Era bancária. Vou estudar para a fiscal? Era fiscal. Porque não adianta você estudar nos últimos 60 dias. Você tem que preparar pelo menos seis meses antes com uma estratégia de estudo, com cronograma de estudo, com horários adequados e com material adequado. O que a pessoa está ensinando nas becas? Então, a pessoa está ensinando as becas.